A folia em volta redonda começou assim, com muita chuva. Mas mesmo debaixo d'água, o primeiro bloco a entrar na avenida desfilou alegria e muita disposição. Foram apenas 50 pessoas e um carro alegórico. Mas a Leão da Vila Brasília, que não está concorrendo com outras agremiações este ano, não desanimou. O bloco, se esse ano não desfilássemos, tendia a acabar. Por isso eu não pude deixar de vir com todo esse entusiasmo, com essa alegria. Os componentes que realmente vestem a camisa, que ganharam voluntariamente. E foi legal, eu gostei. Os foliões também estavam animados. Dona Dirce, de 77 anos, não quis saber de ficar em casa. Se for chuva, eu vou lá ver aquela gente, samba, e as abrigas que desfilam. Atual vice-campeão, o Império da Águia entrou na avenida com tudo. Com três carros alegóricos, dez alas e 250 integrantes, o bloco mostrou as superstições com o número 4. E fez uma homenagem ao ano em que a seleção brasileira conquistou o tetracampeonato. Nós resolvemos contar, mostrar as coincidências que envolvem o número 4, que estão presentes no nosso dia a dia. E a gente acaba não percebendo, como as fases da lua, os quatro naipes do baralho, as quatro estações. E resolvemos fazer uma homenagem também ao tetracampeonato da Copa do Mundo, que foi o primeiro país a ter quatro estrelas no peito. Fabiola desfila há cinco anos, tem muita disposição e samba no pé. E por isso é rainha das passistas. É maravilhoso participar desse carnaval, você defender a sua escola, dar a sua garra. E assim, é uma emoção muito grande. Eu já chorei muito, então é muita felicidade. E a chuva resolveu dar uma trégua para um dos momentos mais esperados pelos soleões. É quando o Bloco da Vida entra na passarela do samba para desfilar toda a criatividade e beleza da turma da terceira idade. A terceira idade vai perguntar, vem pra avenida dançar com o Bloco da Vida. Um convite para os foliões. O bloco que existe há 15 anos reuniu mais de mil pessoas para fazer bonito na avenida. Os destaques foram os diversos estilos de danças brasileiras. O enredo de 2013 é uma abordagem sobre a dança em geral. Então o Bloco da Vida, na verdade, é um espaço onde eles possam celebrar a vida, né? Essa felicidade, com alegria, através da cultura e da arte do carnaval. Cores e alegria que encantaram e contagiaram os foliões. A gente assistindo, assim, é que a gente vê como é lindo, é muito bonito. As pessoas que estão em casa devem vir para ver que é a coisa mais linda que tem, sabe? Muito bom mesmo. A volta é redonda de parabéns. Muito bom mesmo. Amém.